Agora que eu vi, né? O Bojack é muito hipócrita. Psss, hipócrita. Calma, hipócrita. Você é da puta? Fica xingando a minha Sable, mano. Falando aí, você é bem Sable. Ele tá upando a Sable que eu tô precisando. Cara, o Bojack, você é muito hipócrita, mano. Sou hipócrita. Fockeler botou serpente. L.I. Sabe daqui que eu tô? Adivinha. O que? Ah, não. Eu posso que eu reparasse no meio da rua? Alguém tá aqui? O Gússia tá aí, sim, mano. Ele deve ficar dois minutos no B. Eu tô aqui. Nossa, não vem no meu gen, velho. Mas por que o Gosteiro tava ali também, velho? O nível que eu rastei já, viu? Eu fiquei 30 anos no gen e o Gustavo e o Bojack do meu lado. Era só o Falun. Por que ela foi empocando do mapa, mano? Eu tava no gen, pô. Tava no seu gen. Olha o quanto tá seu gen. Tá comigo na main. Não, não. Tá comigo na main. Tá comigo na main. Mas eu também tô main. Mas ela tá com a Herminha, macho. Vou usar meu Belly aqui. Não, eu tô no olho, mano. DJ. Vira aí, salva aí, velho. Nossa, Belly. Meu Deus. DJ. Para, 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 para. Nossa, não sei que eu cheguei. Ela tá sem machada. A vida ali, a Palit e o Gustavo. Ah, esquecei meu Belly. Não tem como. Ah, mas não tem como. Ah, eu vou fazer o ritual, mano. Ah, fecharam a janela daqui, mano. Você perdeu, mano. Deixaram a janela. Depois que eu falo no mato, duas vezes, ó. Poxa, resolveu que tem machado agora. Mano, eu só vi um burro e não faço barulho comigo. Vita aí, vai. Mano, errou. Ué. Eu tô num loop muito forte aqui. Eu tô num loop muito forte aqui. Eu tô num loop muito forte aqui. Eu vou estar infinitando ela no aberto, olha. Caralho, eu já vi muito zico. Eu tô inacreditado, mano. Meu Deus. Click Hunters. Meu Deus, Vanderloo. Quebrou o vidro do carro. Tá no pallet? Sim, tô na pallet. Tá ali, a Liv e o Gussa aqui. Pode ir. Ô, mano, oculta, papi. Nossa, o Gussa tomou, véi. Pegaço. Vem Liv e me levando. Tá cego, tá cego, tá cego. Por que só a Thalita tá prestigio de volta? Por que eu tô no palet? Só isso. Mano, você virou brasileiro agora? Sim. Ah, assim. É... Tá cego, tá cego. Better now? Não é better now. Esqueci o nosso português. Não, não é better sugar. Não, é a música do Poch Malone. É assim. Mas é... É better than you. Better now. Better now. I know, I know. Eu fiquei alheia. Ela tem a perca do pirâmide. Fiquei alheia. Por que que você tá falando os perca em português agora? Eu sempre falei, cara. Mentira! Ele tem o que, Livio? Ele tem o que? Você não falava em português nas paradas. Tem só algumas coisas que eu não falo. Você falava Oblivio, você não falava alheia. Porra, alheia? Não. Eu falo alheia, sempre alheia. Não, você não falava alheia. 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 Ela tem a perca do pirâmide. Eu curei e fiquei alheia. Fiquei alheia por 30 segundos. Salveu o... Tem em mim que eu tenho off the record de cachorra. Ela tá comigo aqui. Tô nela agora. Caralho. Tá cego, tá cego, tá cego, tá cego. Ai, cara, respeitado. Cagou bosta. Que isso, Livio? Ó. Ó. Minibacinho. Tá cego, tá cego, tá cego. Eu tô, mano, eu tô, eu tô com... Eu tô com a... Ué! Que que montei, gente? Ela flingou pra mim, mano! Ih, tô... Lindo, se ela tá aqui, me fudeu. Tá legal, porra. Que sim, ela tá mirando aqui, ó. Ah, eu teve o The Herc, ela não veio meia hora, né? Ela olhou pro gancho, falou, ah, foi o The Herc. E foi pro... WF, pra errar de... 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 Ela tá procurando, ela... Ela tá procurando no três fundo. Eu lasquei alguém naquele jeito. Ela tá abrindo os lados. Tadinha, hein, ó. Meu Deus. André, esse gente foi o primeiro gen avançado da partida, mano. Até não precisa ler. Nem sabe. Agora pega aí, ó. É, voltou, voltou aqui, voltou aqui, voltou aqui. Voltou, voltou três, voltou três, voltou... Ai, ó, Popo aqui, fica na porta da partida. Não. Tá dando ordem pra ele? Popo não, deixa eu fazer o ritual. Eu podia fazer o ritual com o Gen99. É, ele foi a mina? É? Aham, aham. Caramba. Aham, aham, aham. Aham, aham. Aham, aham, aham. Tá abrindo aí, tu tá vendo lá. Ah, eu tenho wake up, é mesmo? Deixa eu abrir. Ela tem a... Ah, não! Ela rita pra cair, velho! Sai fora, sai fora, Gusto. Sai, Gusto. Fiz uma puta. Ela guiou? Cara... Vamos chover. A gente já falou pra ele abrir a porta, ele falou não. Caralho, o Bojack pegou o wake up duas vezes, velho. Pegou o portão aqui de vazio. Sabe o que eu usei? Caralho, eu errei o portão. Era o Joves. Ele mandou um que divertido. Que divertido. Vou mandar o que você achou. Mano, o Bojack é muito tóxico, velho. O Bojack tá certo. O problema é seu. Vai, tu e seu SWF pra puta que pariu. Mandou um coração, mano. Esse cara é teu, velho, na moral. Ficou frustrado, cê fica com o DBD, filho. Nada, pai. Ficou nada. Mandar, mandar. Eu odeio vocês todos. Ah, veja, pro lado bom, mano. Próximo evento é o de 2v8. Cês vão fazer duozinho killer? Vocês dois? O duo dos killers do amor? Eu vou jogar de bilha, ele vai jogar de... De nurse, né? Aí... Cê sei qual killer, Lilia. Não, mano. Vai ser... Vai ser... Eu de Wraith e ele de nurse. Pronto. Eu aplico o Bate Giva. E ele vai dando só uns blanks na cabeça. Caraca, cês vão dar a vida mesmo, então. Ô, Band. Bora trap e Billy, mano. Trapper e Billy? Trapper e Billy? Bota trap nas palettes e o Billy só zonei. Pô, pior que é, né? Mas o foda é que vai ser oito servos armando trap, mano. Isso é pico. É verdade. É verdade. Não vai ter Adam, cê pá? Será que realmente não vai dar? Não vai ter Adam, não? Dá play, dá play, mano. Vai, vai, vai. Então é o seguinte. A gente vai de Billy e... Olha lá. Billy e Wraith. Você corre pra check, você fica invisível na palettes. O cara chega lá... Querendo entrar... O cara chega lá, não. Tô safe, eu tô check. Mano, genial, mano. Genial. Mano, eu vou ficar dando invisível perto de vocês. Mano, a gente precisa fazer isso pra caralho. Vamos fazer, vamos fazer, cara. Mano, esse de volta vai ser o capeta. Imagina dois killers te dando chase, você tem que loupar dois killers. Mano, mano, vamos muito fazer isso, velho. Eu vou ficar invisível seguindo o Bojack, velho. Foda-se. Mano, já vai pro lado ali do loop que eu vou pro outro, mano. O cara começa a loupar, ele... Do nada ele bate na parede vizinho, é um bilic... Um bicicão. Caralho, eu não tinha pensado nisso. É um bluff mais, né? Ela veio aqui no jogo deadlock, velho. Sim, ela tá aqui. Pode curar aí de novo. Minha linha tá muito linda. Ih, bateu um podre. Comba mesmo, viu? Você viu o Bojack correndo rapidão? Lá do set pra cá. Eu vi, aham. Batei podre. Comba mesmo? Comba, comba. Comba, comba. Comba sprint, comba. Caralho, ela brincou na minha cabeça, mano. Passa na parte. Passa na parte do 2 que eu estudo. Parece gente. Puxa! Eu vou ajudar o carecão. Vou ajudar o carecão. Tô no 9, velho. Ah, eu já abri, mano. Eu tô no 7, acho. Hora da man? Eu tô vendo a hora do... Tô esperando abrir o gem, mano. Tô esperando. Deu pop, hein? Deu pop, ué. Não, tem pop, não. Ela vem aqui aplicar o 5%. 5%, né? Vou pegar a porta do 7. Na verdade é de 1 a porta do 7, caralho. Vocês, tá? Vou pegar a porta do 9. Oxe, o gosto dele, mano. Oxe, eu drogo meu rapaz. Ela queria pôr, mano. Ela queria pôr, mano. É, 1 a porta do 7. Olha o planeta que bonito, mano. Eu tô aqui na porta, se eu quiser me curar. Eu acho que ela vai querer pôr nesse gancho, se tu cair. Tão dois de propósito. Vai, outra vela. Vão dar. Avisa se for esse gancho, Augusto. Avisa se for esse gancho. Não é, não é, não é. Ah, tá a link, né? Ela tá aqui também. Ela tá aqui, tá. O Bojack tá longe. Aqui, o Bojack tá... Aqui. Vou fazer a play do Ana aqui, relaxa. Tipo, ela tenta pôr no mesmo gancho. Nossa. Nossa. Eu não fiz. Ah, tá. Tá que livre. Eu quero um pouquinho. Eu quero um pouquinho. Ó, vocês são trocora pra fazer double 6. Parece que você tava sozinha aí. Ai, por que você não tava aqui? Eu tava lá no outro gancho que ele tá me enganchando. Eu tava lá no outro gancho que ele tá me enganchando. Ah! Ah! E personagem. Alguns agachos com Billy, com todos os Addams, é mais forte que a Spirit. Não é? Não, porra. Spirit tem anel e Blossom. É, Blossom não é tão bom assim. É sim, hein. Não, velho. Não é não. Joga de Blossom pra tu ver. Cê fica mais confuso e mais perdido na Chase do que sem. É melhor pelo som do que pelo Blossom. O Blossom porque não fica piscando mais, tá ligado, na tela. Só faz o barulho do coração. De fobia e de engraving low. Realmente, eu acho que ele é mais forte até do que o Double Eerie do Blight. Não, Augusto. Tipo, não mostra mais o visual. Quando cê chega perto do serve, fica batendo o coração. Só isso. Caralho. Nossa, a última vez que eu usei tinha o Killer Instinct. Então, eu também. É, eu também. Aí era roubado. Aí eu fui jogar de Blossom, mano. Eu chegava perto do cara e começava o coração. Aí eu ficava procurando, tá ligado? Na minha tela. Falei, ué, cadê, velho? Não mostrava. Tchau. Tchau. Tchau.